Alô amigos da Best Swimming, esse é o Best Camp, falamos ao final da segunda etapa, em nome da Speedo, em nome da Speedo, aqui diretamente de Omaha, Centro Link, ao final do segundo dia da seletiva olímpica americana. Dia de 100 recordes dessa vez, apenas um recorde da seletiva olímpica, mas quase um recorde mundial, pelo menos até os 300 metros na prova dos 400 metros da Adolivre. Começamos o dia com 100 borboletas da Dana Vollmer, ela que passou em ritmo de recorde mundial, 26-31, mas acabou nadando pior do que ontem, 56-50 o suficiente para garantir a sua vaga na sua terceira Olimpíada. Sabe quem chegou em segundo lugar, na raia 1, Clary Donahue, ela que nada na Western Kentucky University, uma totalmente desconhecida para o grande público, fez 57-57, é a segunda nadadora dos 100 metros por boleta. Uma decepção para Christine Maggerson, que acabou em sexto lugar, 58-60, e pior ainda, Natalie Cockney, nada bem, 58-66 em sétimo. Tivemos depois o 200 livre, duela entre Ryan Lott e Michael Phelps. Lott venceu de novo, dessa vez 1-46-25 contra 1-46-27 de Phelps. Só que dessa vez eu acho que não foi como ontem, dessa vez eu não acho que o Lott se poupou como havia se poupado ontem. Na verdade nadaram juntos e até o final, apenas 2 centavos de diferença. Lott fechou com 25-91 e Phelps fechou com 25-99. Essa prova ainda pode mudar muito amanhã. Amanhã final, para vocês terem uma ideia, quem fez o melhor tempo pela manhã, 1-48-12, foi o Maelotti. Agora, o nono colocado, não passando a final, foi Peter Van Der Keen, o campeão dos 400 de ontem, fica de fora da final dos 200, 1-48-14. Michael Klu foi o terceiro colocado, entrou com 1-48-08-09. Muito equilibrada, a prova vai ser bastante disputada e esse 200 livre amanhã vai pegar fogo. Rebeca Sone, no 100 metros nada do peito, menor tempo, 1-5-32. Ela, como sempre, melhor tempo dos Estados Unidos, melhor tempo do mundo. Rebeca Sone é caminho da medalha olímpica, ela é a grande favorita. E ela, Jessica Hardy, nadou até os 75 juntos. Depois ficou um pouquinho para trás, 1-6-8-8. Aliás, para mim, a prova mais forte até agora, hein? 1-7-70 foi a oitava colocada, passando para a final. Duas namadoras de 1-7 de fora da seletiva americana final dos sem-peitos feminino amanhã. Depois tivemos a prova dos 400 metros nada do livre. E, ah não, perdão, antes disso, sem-peito. Brandon Hansen, eu avisei ontem, ia ganhar, não deu outra. Fez 59-68, passou o Felipe França. É agora o terceiro melhor nadador do mundo, no 100 metros nada do peito. Felipe França cai para quarto. Se o Brandon Hansen fez 59-68, quem veio atrás dele, adivinha? Chegando atrás, Eric Chantot. Chantot chegou em segundo, 1-0-0-15. Chantot com um final de prova muito bom. Destaque para o Kevin Cordes, nadador de 18 anos do Arizona, que fez 1-0-0-58, foi o terceiro colocado. Ele que passou na frente de todo mundo, 27-8-4. Ele que havia batido o recorde americano ontem na eliminatória e, na final, o recorde de 17-18 anos. Nos 400 livres, o show foi da Alison Schmidt. Que show, por sinal. Ela que chegou a ameaçar o 3-59-15, pelo menos até os 300, né? Depois aumentou e não conseguiu bater. Aliás, ficou bem longe. Também bateu um recorde mundial de Federica Pellegrini, de trajes, imagina. Tem que ter aquele traje para botar o nadador para cima. A nadadora acabou nadando para 4-0-2-84. O recorde americano é 4-0-2-20. Recorde americano que permanece com o Kerihoff. Aliás, falando nela, vigésima colocada hoje, hein? Vigésima colocada. 4-13 nos 400 livres e nem passou a final. Está doente a Kerihoff. Quem sabe está fora da sua terceira Olimpíada. Em segundo lugar, chegou Klaus Sutton. Ela que abriu mão de nadar às águas abertas. Entrou com um tempo muito expressivo, hein? 4-0-4-18, a nadadora do Michel Birro. Destaque para a terceira colocada de apenas 15 anos. Caitlin Ledecky, 4-0-5-0-0. Fechando o dia, nós tivemos as provas de sem costas. E olha, no masculino, o melhor tempo foi Matt Grieberis para amanhã. 52-94. Agora, à noite, ele ganhou a semifinal com 53-10. É o melhor tempo. Mas olha, essa segunda vaga. Eu digo a segunda porque a primeira é dele. Nick Toman, David Plumman e Ben Hansen vão fazer uma briga de assistir. Vale a pena, viu? Mas não dá para deixar de fora o Ryan Murphy. 53-7,5 anos sem costas, 16 anos de idade, um show esse garoto. E fechando o dia, o 100 metros lá do costas, falando em juventude, duas garotas de menos de 18 anos. Aliás, das oito finalistas dos 400 livres hoje, quatro tinham 18 anos ou menos. E no sem costas feminino, a primeira colocada, a Missy Finkley, 59-06, ela que passa para a final com o melhor tempo. E a Rachel Butchman, que foi a campeã do PAN, 59-10. São os dois melhores tempos. Foram três ganhadoras com 59. Natalie Cochran, sétima de novo, 1-0-0-6-3. Olha, Natalie Cochran chegou a final do sem borboleta, ficou em sétimo. Vai a final do sem costas, mas será que a ganhadora mais decorada da história da natação americana não vai ser ela, não? Foi isso. Foi o segundo dia do Olympic Trials. Tudo isso em nome da Speedo. Esse é a Rachel Butchman, diretamente aqui do Centro Link. A gente volta amanhã. Até lá.